Vem a cá, agora é sua vez. Agora é só fazer com uma semente. Esperar que o plano de Deus se realize. O plano de Deus se realize. Que lugar lindo. Essa é a visão do nosso futuro. O amanhã do nosso povo que começou a nascer hoje. Como Canaã é linda. Nunca vi tamanha beleza. Essa é a terra que Deus prometeu a Abraão, Isaac e Jacó como prova de sua aliança com seu povo escolhido. E somos nós, Arona. Nós somos o povo escolhido por Deus. Estamos realizando o sonho de milhões, Josué. Dos nossos pais, avós, de todos os nossos antepassados. Estamos cumprindo a palavra de Deus e a nossa missão na terra. Isso mesmo. Mas não pense que já está tudo concretizado. Ainda temos um grande desafio a enfrentar. Chegamos a Canaã, mas ainda ela é dominada por povos terríveis e dólar sanguinários. Muitas batalhas terão que ser travadas. Muito sangue ainda terá que ser derramado até que possamos finalmente viver em paz. Mas terá valido a pena. Porque faremos por merecer. O primeiro grande passo já foi dado. A aliança de Deus com o nosso povo está enfim se cumprindo. Você está emocionado. Não foi nada, Arona. Já passou. Você não precisa se envergonhar por ter sentimento, Josué. Mas tudo bem. Eu guardo seu segredo. Só estou lutando para ser forte, Arona. Ser digno da missão que Deus me deu. Ser forte não é esconder sentimentos, Josué. Ser forte é não se deixar guiar por eles. Somos fortes quando agimos pela fé. Sabe qual é a minha fé nesse momento? Música Música O que é isso? 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 O que é isso?